Aí é bom, hein? Fui amar quem não devia, agora estou aí Tô sofrendo, tô chorando, sem ter pra onde ir Mando mensagens a mim, não atendo e nem respondo Será que é só de raiva, vou estar com outro homem Toma, toma, será que ela vai botar? Toma, toma, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O vício que vai sofrer é amor de rapariga Tô sofrendo, acabando com minha vida O vício que vai sofrer é amor de rapariga É amor de rapariga que é bom Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens a mim, não atendo e nem respondo Será que é só de raiva, vou estar com outro homem Toma, toma, será que ela vai botar? Toma, toma, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O vício que vai sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O vício que vai sofrer é amor de rapariga Todo dia, acabando com minha vida Todo dia, acabando com minha vida O vício que vai sofrer é amor de rapariga Amor de rapariga que é bom, bebê Vai, 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 vai Valeu!